Chegou o fim de semana e você não vai ficar aí nesse computador sentado, né? Temos dicas boas de tudo o que vai rolar. Confira agora no nosso agendão. Tanto faz pra você. Com um pé no seu passado de glória e outro do futuro, Fagner apresenta em Natal o seu novo show no palco Quatro Décadas de Consagração Popular. Nesta sexta será a vez dos Monsoroenses conhecerem um pouco mais da identidade da cantora Maria Gadu, refletida nas sonoridades inovadoras de Guelan, o seu novo trabalho. O show será no Teatro de Izui Rosado. Como perde a tradição, o forró, ritmo tão característico dos festejos juninos, continua sendo a pedida da Peppers Hall neste fim de semana. Riola é uma das atrações. Um time com grandes atrações é a Animal Arraia da UINP na Arena das Dunas. O cantor Guga Playboy é um dos escalados a subir ao palco. O Natal Shopping comemora 24 anos com uma superfecha neste fim de semana. A programação especial terá show gratuito de Riandro Campos e Iris Pereira, semifinalistas do programa The Voice Kids. O cantor e compositor Moraes Moreira apresenta em Natal um show inédito que retrata um momento muito especial da sua carreira e da música brasileira, o repertório dos anos-tempos dos novos baianos. O nacional Uma Loucura de Mulher com Mariano Ximenez é nossa dica de filme para o fim de semana. A comédia já é em cartaz nos cinemas. Mesmo se eu soubesse, eu não ia te falar. Ah, mas não sabe nada sobre os homens. Eu aposto que você casou com o primeiro namorado. Nossa, quanto tempo, Lucy. Muito. Muito, né? Temos dois dias para encontrar aquela maluca. Agora só falta um detalhe. Aliança? Eu acho que eu vou me sentir nua sem ela. Ah, nua é o que você não vai ficar se continuar com ela. Aposto que você escondeu sua roupa só para você não ir embora daqui. Ficou de porcaria nua, tô louca. Ai, desculpa. Agora é só chamar os amigos, a família, aproveitar bastante. Na próxima sede a gente se encontra aqui com o Agendão. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto